Música Vem morena pros meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver tu requebran Quero ver tu requebrar Quero ver tu remexendo o resfulego Da salpone daqui só raiar Quero ver tu remexendo o resfulego Da salpone daqui só raiar Esse teu fundado tem Vem no pé do meu pescoço Arrepio o corpo da gente Faz um véio, fica moço Esse teu fundado tem Vem no pé do meu pescoço Arrepio o corpo da gente Faz um véio, fica moço Faz um véio, fica moço Vem morena inseto fazia morrer no aqui Vem morena inseto fazia morrer no aqui 15 minutos de sentado, 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 sentado 15 minutos de sentado Faz com você, 15 minutos 15 minutos de sentado, 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 sentado 15 minutos de sentado, sentado, sentado 15 minutos de sentado, sentado, sentado Com vocês, DJ Oliver Vem morena inseto fazia morrer no aqui Vem morena, vem dançar Quero ver tu remexendo o resfulego da salpone daqui só raiar Quero ver tu remexendo o resfulego da salpone daqui só raiar É esse teu fundado tem Vem no pé do meu pescoço Arrepio o corpo da gente Faz um véio, fica moço É esse teu fundado tem Vem no pé do meu pescoço Arrepio o corpo da gente Faz um véio, fica moço Faz um véio, fica moço Vem morena inseto fazia morrer no aqui Vem morena inseto fazia morrer no aqui 15 minutos de sentado, sentado Faz com vocês, me iludir 15 minutos de sentado, sentado 15 minutos de sentado, sentado 15 minutos de sentado, sentado Faz com vocês, me iludir Com vocês, DJ Oliver O mais brabo de Cuiapa 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 Cuiapa